A gente tá combatendo aí dois tipos de tabus aí, né? Primeiro, né, que é o homem buscar o médico pra ver se tá tudo legal e tal. Segundo lugar, se houver uma hiperplasia, aí já entra a segunda preocupação do homem. Ah, mas é câncer e tal. Hiperplasia não é câncer, né? Não é câncer. São duas doenças totalmente distintas. Podem estar em conjunto? Pode. Uma próstata, ela pode ser hiperplásica e ter um nódulo cancerígeno, entendeu? Ou ao contrário, né? É, mas assim, se ela é de tamanho normal, ela pode ter câncer. Próstata pequenas pode apresentar câncer, entendeu? E a próstata hiperplásica também pode apresentar câncer. Só que a neoplasia, o câncer de próstata, ele dá na zona periférica. A gente fala na cápsula, na região capsular da próstata, na zona periférica. Então, um câncer, para ele dar sintoma, ele demora. Então, o câncer vai dar sintomas para urinar ou obstrutivos muito tardiamente, já numa fase mais avançada. Já a hiperplasia, a doença benigna, é que dá sintoma. A hiperplasia prostática benigna é que dá sintoma para o paciente urinar, entendeu? Então, o câncer, partindo desse pressuposto, o câncer tem que ser triado. Por isso que a gente faz PSA toque e, em outros casos, complementamente a ressonância. Entendeu? A gente tem que achar o câncer. Não tem que esperar ele dar sintoma igual na mama da mulher. A mulher tem que fazer mamografia lá para encontrar, numa fase mais precoce, que a gente possibilite fornecer um tratamento com uma chance de cura maior. Perfeito. Entendeu? É isso.